Olá, olá, minha tropopuna. Se você é angolano, você precisa assistir e ouvir esse vídeo até ao final. Por isso, se gostares do vídeo, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo e não esqueça de deixar a tua opinião nos comentários. E se Luanda fosse Londres? Ou se Angola fosse Inglaterra? Do sonho à realidade, isso é algo que está muito longe de acontecer, já que a Inglaterra e Angola são países diametralmente diferentes na estrutura mental dos povos, na liberdade e democracia gerantes entre as duas nações. Os políticos ingleses têm uma outra escola, mais respeito pelo seu povo e, claro, muito bom senso para não serem engolidos pelos egos e, mesmo que lhes faltasse vergonha na cara, esbatiam-se com uma gente que tem uma vasta experiência sobre cidadania. Angola está apenas a tentar ser um país diferente, arrumando a sua casa de cima a baixo, depois dos seus sistemas estarem quase calcinados e todo cuidado é pouco para que o mesmo não desabe como o prédio em plena madrugada, levando um golpe por dentro. Os exemplos de um grande Estado deixaram de se refletir no bem-estar da população que, por via disso, sentia que o sonho de viver um futuro melhor se perdia ao cair do dia e com o adeus do rei Sol, fugindo da crise como o diabo da cruz e um presidente que, em cada viagem que faz, mais se parece com o piloto do avião. Em Inglaterra, milhares de famílias angolanas voltaram a rever os seus sonhos, dando asas à imaginação, usufruindo das liberdades de ser, estar e viver num país cujo clima e forma de governação diferem claramente do nosso. Não há quase sol nenhum. Há mais frio. O salário não atrasa e a renda paga-se uma vez por semana. A Inglaterra é uma das nações constituintes do Reino Unido. Este país recebeu, criou e forjou centenas de milhares de angolanos ao longo dos tempos e muitos continuam a chegar, fugindo dos alicates do sistema. A Revolução Industrial começou na Inglaterra no século XVIII, transformando essa sociedade na primeira nação industrializada do mundo. A Royal Society da Inglaterra lançou as bases da ciência experimental moderna. Nós passamos para o sistema multipartidarismo, entramos para a economia de mercado, mas a fome não acabou e os políticos continuam a engordar a cada vez que são nomeados. O partido é também o mesmo e o juiz, a Tega Tuno, tentou ficar. Num país como Angola, que defende valores culturais, brancos na política parece ser proibido. Em Inglaterra, onde o mundo fala sobre o racismo, é normal vermos gente de cor negra na televisão, na política e em todas as esferas de igual para igual. A terra de Lewis Hamilton, David Beckham, Adele, Paul McCartney, Elton John e muitos outros tem uma população acima dos 60 milhões de habitantes e mais de metade dessa gente vive em Londres. Se gostaste do vídeo, se inscreva no canal, deixa o teu like no vídeo e não esquece de partilhar com uma ou duas pessoas.